Depois do anúncio da contratação de novos enfermeiros, a Ordem dá-se a um desafio ao secretário que anuncio quando serão feitas as novas contratações. Foi hoje na entrega das cédulas profissionais a novos enfermeiros. A já velha reivindicação de garantir a presença de enfermeiros está a ser concretizada. Neste momento vão ser contratados 50 enfermeiros, está em processo de contratação. É por concurso, não tem nada a ver com os enfermeiros que terminaram o seu estágio. A garantia deixada por Faria Nunes na entrega de 62 cédulas profissionais aos jovens enfermeiros. O ato decorreu na Ordem que pede ao secretário mais contratações para breve. O de precocemente anunciar e atempadamente preparar o próximo concurso para a admissão de novos enfermeiros ou mesmo se recomendando para a área social. O secretário não respondeu diretamente a Elvio Jesus, mas já deixou em aberto uma possibilidade de contratação a curto prazo. Muito provavelmente ainda vamos contratar mais 30 enfermeiros, o que significa que é um número superior de enfermeiros que foi despedido pela Ordem e pelos sindicatos. A cerimónia serviu para chamar a atenção para os problemas da classe. Nós não compreendemos porquê que, estando as equipas no ponto de cuidados, no front office, depalporadas, na maior parte delas, em ambos estes recursos, não sendo o César Rama pagar os vencimentos destas pessoas porque estão de baixa, é porque é que não são substituídos. No continente já existem mecanismos de substituição de baixas prolongadas. A bastonária vai solicitar ao governo regional os mesmos recursos para a madeira.